Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Senhoras e senhores, bom dia. Que bom podermos estar novamente retomando, almoçando com a CICS. Avisamos que ao final nós temos então a exposição de Monte Joias, Monte Santa Joias, perdão. Banco do Brasil também, através da nossa gerente Susan, obrigada. E temos então as mini-empresas do projeto junto com a CICS, Junior Adventume, opa não, Active Man, ok. E é aí que vocês podem adquirir ali no final. Então temos as mini-empresas Cidify com bolsa de sementes, a Candelária com velas aromáticas e Cell Suporte, suporte para celulares. Então é importante, são esses jovens que estão aprendendo a empreender, e é importante que nós, através do consumo e adquirindo os produtos, a gente faz com que essa cadeia circule e valorize o trabalho deles também. Queremos saudar as autoridades aqui presentes, o secretário de Desenvolvimento, Urbanismo e Meio Ambiente, Nestor Zanonato Filho, em seu nome saudamos os demais secretários, o Plínio, da Secretaria de Finanças também. Saudamos a doutora Kátia Virginia Canelas, nossa palestrante de hoje, o presidente da diretoria executiva da CICS, Vinícius Pecim, em seu nome os demais colegas da diretoria executiva, núcleos e comitês. Líderes empresariais, presidentes de entidades e classes, associações e clubes de serviço, a nossa imprensa, os nossos associados, muito obrigada. Convidamos neste momento o nosso presidente Vinícius Pecim para sua saudação inicial. Bom, eu vou pedir a gentileza que hoje eu vou ter que ficar aqui no púlpito, que aí eu deixo o Adamate contente. Eu não consigo falar muito amarrado, mas vamos tentar, né, pessoal. Mas, de qualquer forma, sim, agradecer a cada um de vocês, porque o dia hoje convida a gente realmente a estar aqui, né, o sol aí fora, o clima bom e até para rever algumas caras, né, alguns amigos, né, algumas faces aí familiares que fazia algum tempo que a gente não via. Isso é bem bacana, né, doutora Eliane? E, mas mais do que isso tudo, é fazer com que as coisas elas continuem acontecendo, né, não de forma normal, porque eu acredito que a gente realmente vai ficar com esse exercício aí, mais um, né, na nossa história, para a gente saber como lidar. Mas que a gente tem que ser cada vez mais um povo que enfrenta os desafios e que nas situações em que a gente vem passando, é fazer com que a coisa realmente aconteça para a economia funcionar. Nós, até um breve relato, assim, o pessoal me pediu para quem está acompanhando nós hoje, fazer a inscrição no YouTube Six Farropilha. Nós estamos agora com alguns comitês sendo reativados e um deles é o comitê financeiro. Então, se vocês puderem se cadastrar no Six Farropilha no YouTube, já vão começar a ter material financeiro, o Plino agradece, né, eu acho que sim, né, Plino? Inclusive, vai ser um dos convidados também na sequência aí, para falar sobre como é que a gente faz com as nossas finanças CNPJ e nossas finanças pessoais e gestão, né, que isso também é mais uma... A gente passou por um momento aí que foi muito humanitário e a gente vive muito isso em algumas cidades ainda. Então, o que a gente tem que agradecer Farropilha é também por essa organização de município. É uma organização que já vem de algum tempo, né, o poder público junto com os poderes de segurança, da saúde, né, fazendo um trabalho bacana de casa e fazendo com que a gente permita que a nossa vida, ela siga e que a gente consiga, inclusive, auxiliar outros, né, vizinhos aqui, cidades vizinhas, né, o pessoal que mais está necessitado. Então, parabéns aí ao poder público aí, na figura aí de cada um dos secretários que está aqui conosco. A gente tem tido algumas campanhas também, que eu preciso relatar isso para vocês, porque nós estamos recebendo muito donativo, estamos recebendo muita gente que está ajudando, e Farropilha é um ponto focal, né, Farropilha é um ponto bem localizado e é um ponto que logisticamente é bom de tratar. Então, além desses donativos, nós temos algumas campanhas que a SICS está defendendo. Então, se vocês procurarem nas nossas mídias, no Instagram, nós temos lá do Rotary, né, Pix do Rotary, temos Pix do Hospital. Então, a gente tem agora também o aeroporto regional de Caxias do Sul, que o MOB Caxias, junto com diversas entidades também, está buscando aí fazer uma retomada e entre tantos outros. Então, se vocês puderem também fazer essas divulgações, a gente agradece, porque a gente entende esse papel das entidades, o poder do civil organizado. Então, a gente acredita muito nisso, como o SICS, e pede para reforçar isso também. E, assim, agradecer de coração a cada um dos voluntários. A gente sabe que, quando você entra em uma entidade, você te doa, tem que ter esse fim social de ser voluntário. Mas a gente viu que essa demanda também que a gente vem enfrentando agora, ela vai levar mais tempo do que a gente gostaria. A gente está retomando as atividades, mas que cada um dos talentos aí que tem ajudado, cada um de vocês que tem, na medida que vocês conseguem a sua mão de obra, o seu dia, o seu tempo, o seu financeiro, permite. A gente está agradecendo a cada um mesmo. E aos comitês, esse é o financeiro que eu já citei, o núcleo de turismo. O núcleo de turismo agora é um dos setores, mais uma vez, que está sendo demandado aí com as coisas que aconteceram, os hotéis, pegar o hotel, os parques temáticos, enfim. O nosso entretenimento está precisando de um olhar mais próximo também. Então, o núcleo do turismo está sendo reativado com toda a força, está começando a ter as agendas com mais frequência na SIX e vai vir novidades bacanas também pela frente em breve. Fora aí o agradecimento também com a SIX Jovem, que brilhantemente faz com que essa turma, esses jovens aprendizes, esses pequenos empreendedores que certamente vão se tornar grandes, vão fazer com a diferença mais uma vez para nós na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a todos por esse dia, espero que vocês tenham aí um bom almoço, uma boa apresentação com a Cátia. Então, vou deixar contigo aí a palavra, eu acho que volta agora para a doutora Eliane. Muito obrigado então a todos vocês. Obrigada, presidente Vinícius. SIX Unindo Forças pelo Desenvolvimento. O ciclo de eventos 2024 da SIX conta com o patrocínio das seguintes empresas, Migfer, Círculo Saúde, Cooperativa Sicredi Serrana e TM Indústrias Têxteis. E o apoio da Gente Recicla, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copaz e Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suque, Oral Únique Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Rosler Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho, Veritar Diagnósticos por Imagem. A todas as empresas patrocinadoras e apoiadoras, o nosso muito obrigada. Temos alguns eventos, então, como disse o nosso presidente, para vocês se inscreverem no canal da SIX no YouTube. Acompanhe nas nossas redes sociais todas as nossas promoções de eventos e palestras. Temos os cursos Vamos Aprender a Conversar, 10 e 11 de junho. O Bom Dia de Negócios, que vai ser no dia 14 de junho, que é ofertado pelo Núcleo da Mulher Empreendedora da SIX. Todos convidados a participarem. Palestra promovida pelo Núcleo Imobiliário da SIX, também com o tema Alterações no Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dia 17 de junho. Vinculação com o pagamento eletrônico, no dia 18 de junho. E almoçando com a SIX, novamente, no dia 20 de junho. Nós criamos também, no Almoçando com a SIX, o espaço do associado, onde as empresas podem participar expondo as suas marcas. Então, as que tiverem interesse, contatem com o pessoal, os nossos colaboradores da secretaria, para poder expor, como hoje nós temos, então, a Monte Santa Joias. Conosco hoje também, como já tinha dito, aos jovens empreendedores do projeto Mini Empresa da SIX Jovens, também para vocês. Ao final da palestra de hoje, quem tiver algum comentário, algum questionamento, então nos sinalize. O tema da palestra de hoje será apresentado pela doutora Kátia Virginia Canelhas. Assim? Nossa palestrante é arquiteta e urbanista, doutora em alterações climáticas e políticas e desenvolvimento sustentável pela Universidade de Lisboa. Então, doutora Kátia, a palavra está à sua disposição. Bom, não sei se eu digo bom dia ou boa tarde, mas, pelo jeito, já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade que a SIX está nos dando aqui para conversar um pouquinho sobre a crise climática e representar aqui a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Farroupilha. Eu começo a nossa discussão com uma pergunta. O que está acontecendo com o nosso clima? A gente tem visto, nos últimos tempos, extremos climáticos que nos afetam. o calor extremo, frio extremo, situações de tempestades, tempestades vendavais, secas prolongadas. E a gente viu no último mês uma... Opa, só um pouquinho, acho que... A gente viu, a gente viveu no último mês uma verdadeira tragédia climática. que foi um dilúvio para nós, né? E essa tragédia, ela teve 72 mortes, 42 pessoas desaparecidas, 580 pessoas desalojadas, e pouco mais de 37 mil que ainda estão em abrigos. E 475 municípios afetados pelas chuvas. Isso nos dá quase 95% dos municípios do Rio Grande do Sul. E os cientistas, o que os cientistas dizem? Que esse foi um evento climático extremo e de extrema raridade. Ele deveria ocorrer entre 100 anos e 250 anos, a cada 100 anos e a cada 250 anos. e ele ocorreu nesse momento, né? E isso aconteceria em questões, em condições naturais. Mas nós não estamos em condições neutras, nós estamos há 14 anos vivenciando ciclos contínuos de Laninha e El Ninho, que também prejudicam o andamento do clima. O que os cientistas dizem, saiu agora, essa semana, uma pesquisa, que as mudanças climáticas aumentaram em duas vezes a probabilidade e em 6 a 9 vezes, 6 a 9% a intensidade do evento. E o El Ninho, que está agindo agora, nesse momento, ele aumentou em 3 vezes a probabilidade e em 7% a intensidade desse evento. E como é que a ciência explica isso? A ciência diz que nós estamos vivendo um período de aquecimento global. E esse aquecimento global, ele é causado pelo aumento de gases de efeito estufa que criam esse efeito, que é um efeito similar a uma estufa, ou seja, a luz solar, ela entra na atmosfera como luz e ela rebate na superfície da Terra e, quando ela retorna, retorna como calor. o comprimento de onda de luz é menor, então ele ultrapassa os gases de efeito estufa. E quando ele retorna, o comprimento de onda é maior, então não consegue ultrapassar esses gases e acaba ficando preso aqui na atmosfera. Nós temos como gases de efeito estufa o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e, inclusive, o vapor d'água também é considerado um gás de efeito estufa. Aqui eu trago alguns conceitos que são importantes quando a gente fala em mudança climática e crise climática, que é o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do ar e da água. E esse aquecimento global ele provoca, então, uma mudança climática, que é uma mudança nos padrões de clima de décadas ou séculos. Para a gente estabelecer um padrão de clima, a gente normalmente observa o clima durante 30 anos. E nesses 30 anos se estabelece uma normal climatológica. O que acontece agora é que a gente não está conseguindo mais levar em consideração o clima que foi definido na década de 60, 70 para os parâmetros de agora. A variabilidade climática é a variação do clima em períodos mais curtos, por exemplo, de uma semana a outra. Então, a gente tem agora uma situação de ter uma semana temperaturas muito altas e noutra semana temperaturas muito baixas. Noutra semana muita chuva e noutra semana seca. Então, essa é a variabilidade climática. Então, o aquecimento global interfere nessa variabilidade climática. E interferem também em eventos climáticos extremos, que são as situações excepcionais extremas, como a que nós vivemos agora nesse mês que se passou. E por que nós devemos falar em aquecimento global e mudanças climáticas? A primeira questão é que o aquecimento global é um fato real. Ele está acontecendo e nós estamos vivenciando isso a cada dia. A segunda questão é que a situação é mais grave do que se previa. Então, os cientistas traçaram um panorama que vem se comprovando e vem se mostrando mais grave do que efetivamente as previsões anteriores. A terceira questão é que nenhuma região do globo está imune. Nós vamos ser impactados em todas as regiões do globo de forma diferente em função da intensidade e da intensidade e do tempo de duração nos eventos. As medidas que foram tomadas até agora não são suficientes para arcar com essas consequências. Nós não temos a capacidade natural de adaptação. Então, nós temos que trabalhar com uma adaptação planejada para que a gente consiga enfrentar esses efeitos. e esse aquecimento global é um fenômeno natural que acontece e ele acontece normalmente em função de desvio na órbita terrestre e pode acontecer através da alteração da radiação solar ou da mudança da composição química da atmosfera. No caso, um exemplo seria uma erupção de um grande vulcão. A gente já teve exemplos de alterações climáticas extremas como a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Aqui eu trago um gráfico que mostra que durante muito tempo se discutiu que o aquecimento global que nós estamos vivendo poderia ser causado pelo aumento da radiação solar. E esse gráfico mostra que a partir da década de 50 e 60 se percebeu que essa radiação solar começou a diminuir e a temperatura global continuou a aumentar. Aqui nós temos nesse gráfico uma estimativa que se fez da diferença que seria entre o aumento da temperatura com causas unicamente naturais, por exemplo, a erupção de um vulcão ou causas somadas às causas humanas, que seria o incremento de gases de efeito estufando na atmosfera. E a gente percebe que quando se deu a leitura, a linha preta ali é a linha que mostra a leitura dos dados e realmente o que aconteceu foi que a temperatura aumentou de acordo com as previsões para causas naturais e causas antrópicas. esse gráfico aqui é um gráfico muito importante que ele mostra há 800 mil anos atrás as diferentes variações de temperatura que a Terra teve. A parte de baixo é a temperatura e a parte de cima é a parte de gases de efeito estufa, a quantidade de gases de efeito estufa. Quando diminuía os gases de efeito estufa, nós tínhamos eras glaciais e quando aumentava a quantidade de gases de efeito estufa, nós tínhamos eras interglaciais. E as eras interglaciais, elas nunca ultrapassaram o valor de 280 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, entre 180 e 280. E o que nós estamos vivendo hoje, em 2023, nós já temos 422 partes por milhão, que representa uma temperatura de 1,29 graus centígrios acima da temperatura média global pré-industrial. Aqui também nesse gráfico nós temos a evolução das temperaturas nas últimas décadas e o que se percebe é que a partir de 2023 nós tivemos um extrapolamento da temperatura tanto da água, essa aqui é o ar e aqui é a água, com índices ultrapassando um grau e meio que é o grau limite de segurança para o nosso clima. Em 2015, durante a COP em Paris, os cientistas chegaram a uma conclusão de que nós teríamos que estabelecer um grau, um limite de segurança para o nosso clima se nós aumentássemos a temperatura a 2 graus Celsius acima dos limites pré-industriais, nós teríamos efeitos em cadeia que poderiam tornar a vida na terra insuportável. Então, se estabeleceu um limite de 1,5 graus centígrados acima da média pré-industrial. Nós estamos agora com 1,29 graus centígrados e as previsões são de que se nós continuarmos com as políticas atuais, nós vamos chegar em 2100 com uma média de 3,3 graus centígrados, podendo chegar a 4,4 ou a 2,4. Então, é uma questão que a gente não tem certeza, mas o prognóstico é bem grave. E existem políticas e metas já estabelecidas que poderiam nos levar a 3 graus centígrados. Aqui, só para mostrar a evolução da temperatura média diária de 1940 a 2024. A gente percebe que no ano de 2023, que é esse vermelho aqui, nós já ultrapassamos 1,5 grau a partir de junho do ano passado. E o ano de 2024 já começa com uma temperatura mais alta, o que vai provavelmente na média é capaz de chegarmos próximo de 1,5 grau. E os impactos da mudança climática? A gente já percebeu os impactos durante esse evento, mas o mais evidente é o calor extremo, secas prolongadas, incêndios florestais, derretimento de gelo, aumento do nível do mar, inundações, tempestades costeiras e a diminuição da qualidade do ar. O que se percebe é que esses eventos eles acontecem em cadeia, porque nós temos o nosso componente climático, nós temos subsistemas do sistema climático, que são a terra, a água, o ar, a vegetação e... a terra, a água, o mar, a vegetação e... me faltou um agora. Mas o que acontece é que eles atuam como um sistema global e quando um aquece, ele vai naturalmente aquecendo os outros e vai tornando isso uma questão em cadeia. E por que as mudanças climáticas são tão ruins para o planeta e para a vida na terra? Bom, a gente teve esse panorama que a gente viveu agora esse último mês que nos mostrou que nós temos um evento climático extremo e ele nos traz pessoas desalojadas, perdas humanas e perdas materiais, questões relacionadas à saúde, aos transportes, à comunicação, à alimentação. Então, é um misto de consequências que são muito danosas para o ser humano. E essas consequências são bastante visíveis e impactantes. mas nós temos também outras consequências que são mais silenciosas e que a gente acaba não discutindo e que fazem parte também de um impacto das mudanças climáticas. Eu vou contar para vocês duas situações que aconteceram, uma em 2016, uma em 2013, que é o seguinte, a camada de neve da Sibéria, ela diminuiu em função do aquecimento global e as renas que usam aquele espaço para se alimentar acabaram extrapolando a sua área de alimentação indo para as áreas antigamente congeladas. E lá elas tevem uma designação em massa onde estima-se que um milhão de renas morreram por causa do vírus Andrax, que é um vírus que está um vírus que já não existe mais por aqui, mas ele está incubado nas áreas geladas. Então, a retomada desse tipo de vírus pode ser bem complicada para nós. A outra exemplo é um exemplo no Brasil que nós temos uma citação que os cientistas identificaram em 2018 que foi a... Bom, não sei se vai dar. Em 2018 os cientistas identificaram que estavam nascendo muito mais tartaruga tartarugas fêmeas do que tartarugas machos no nosso nordeste. E a tartaruga ela tem, ela coloca seus ovos na areia e o ovo ele incuba de acordo com a temperatura da areia. Então, se nós temos uma temperatura, a temperatura varia entre 24 e 33 graus. Se a temperatura está mais próxima dos 24 graus nascem mais machos e se a temperatura está mais alta próximo dos 33 graus nascem mais fêmeas. E o que está acontecendo é que na Bahia nasceram 96% fêmeas e no Rio Grande do Norte 95% fêmeas. Então, daqui a um tempo nós não vamos ter mais tartarugas porque a temperatura da areia já é mais alta do que deveria. E o que a gente vê no Brasil hoje e quais são os impactos previstos? Bom, esse mapa aqui, eu acho que vocês não enxergam direito, mas esse mapa aqui mostra qual foi o aumento de temperatura estimada para as capitais brasileiras. E nós temos uma variação de 0,9 a 1,7 graus centígrados. Por exemplo, Brasília, Palmas, Brasília, 1,7 graus centígrados, Porto Alegre, 1,2 graus centígrados. A gente está sentindo na pele, mas a gente não assimila muito isso. Então, a temperatura está aumentando e se nós fôssemos fazer a média do Brasil, nós já estaríamos atingindo o limite de segurança. E em termos de previsões, as previsões são que a temperatura vai aumentar como um todo e nós teremos muito mais ondas de calor. No sul, nós teremos situações de mais chuva, porque nós vamos viver como se nós estivéssemos em um constante El Nino, ou seja, o norte do Brasil vai ser mais seco e o sul do Brasil mais chuvoso. A questão da temperatura tem um alto grau de confiabilidade, mas quando chega na parte da previsão de precipitações, aí a coisa é um pouco mais complicada. Então, nós temos uma confiabilidade média para o aumento de precipitação. bom, e aí então vem a questão, vamos ter que nos adaptar a esse novo normal, e esse novo normal exige que nós tenhamos novas posturas com relação ao planejamento de nossas cidades, com novos códigos e planos diretores da cidade, pensando em, provavelmente nós teremos que tenha algumas situações tipo Porto Alegre em infraestruturas mais pesadas para conter as cheias, e repensar as nossas construções no sentido de que elas prevejam que se eu tiver mais água como é que eu vou trabalhar a minha edificação, e pensar também na adaptação baseada nos sistemas naturais, então voltar a trazer a natureza para dentro da cidade com mais permeabilidade do solo, com mais espaço para a água se desenvolver e é isso, então trazer mais a natureza para dentro de nós. os dados que eu coloquei aqui são dados que tem uma credibilidade de praticamente 97% da comunidade científica, é claro que tem alguns cientistas que não corroboram com essa posição, mas eu acho que os tomadores de decisão e os nossos gestores devem pensar muito nisso como um indício de que a gente precisa pensar na nossa cidade de uma forma diferente, é uma responsabilidade para quem decide ignorar essas informações, então eu acho que é isso, eu agradeço a plateia pela atenção, obrigada. então eu convido agora o nosso secretário Nestor para dar uma palavrinha para vocês também, Oi pessoal, tudo bom? Primeiro, obrigado a todos que vieram, a gente, pelo segundo ano seguido, a gente tem parceria com a CICS, fazendo um almoçando na Semana do Meio Ambiente, ela é uma questão que a gente fez uma parceria já no ano passado, a gente resolveu repetir porque deu certo, né Vinícius, e é bem interessante, e a palestra da Cátia, ela vem para nos alertar muitas coisas, a gente está falando de vidas, de economia, de disponibilidade de água, de várias coisas que a gente tem que ter cuidado, então é sempre bom lembrar que o meio ambiente, apesar de ele ser muito discutível, ele tem que ser sustentável, então todas as nossas ações tem que ter o lado positivo e negativo, e balancear isto para a sustentabilidade, eu agradeço a presença de todos, e teremos mais ações do meio ambiente, e fiquem acompanhando as questões das redes sociais da Prefeitura. Muito obrigado. Música Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Música Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Música Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Música